Senhora da Defesa, terror das forças malignas, vós recebeste de Deus o poder para esmagar... A Semana de Pentecostes teve início no dia 28 de maio na Paróquia São Pedro, em Taguatinga Sul. Milhares de fiéis tomaram conta de todo o espaço e das ruas adjacentes para participarem dessa grande festa do Espírito Santo. Todos os anos a festa de Pentecostes marca o calendário litúrgico de Brasília. Não só pela quantidade de público alcançado, mas pelas transformações na vida daqueles que dela participam. A emoção é muito grande de participar dessa festa imensa, maravilhosa, bonita. Que a vida do Espírito Santo passe em seus nossos corações nessa semana maravilhosa. Como é que está sendo a emoção de participar dessa festa pela primeira vez? Foi um convite de uma amiga, a gente já estava conversando um bom tempo e estou aqui para adquirir experiência nova. Foi... vamos ver o que vai dar. Coisas boas, né? De aqui para frente. Você já frequentava a Paróquia São Pedro? Já conhecia? Não, não. Frequentava outra religião. Aí é a primeira vez que eu estou vindo. A alegria, a fé e a emoção não somente são expressões de quem participa da festa, mas daqueles que também trabalham. Selma, fala para a gente um pouquinho como é que é a emoção, como é que está o coração em servir em Pentecostes mais uma vez. Servir em Pentecostes é, assim, uma grande alegria, uma emoção muito grande. Há sete anos que eu faço parte do apoio, sirvo com o maior carinho, o maior amor e sempre parece ser a primeira vez. É a unção, é o poder da oração, é a união do apoio, é a união Pentecostes que o Padre Márcio traga para a gente, o carisma. Então, assim, é... cada momento parece ser inesquecível. É inesquecível, né? É muito bom. Uma especial estrutura também foi cuidadosamente montada com banheiros químicos e telões para quem acompanhou o evento do lado de fora da paróquia. Além de toda a segurança dos fiéis garantida, com a presença do DETRAN, Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. E nós estamos hoje aqui na paróquia. Eu até pedi a São Pio hoje o dom de bilocação dele, que eu tinha que estar aqui e estar lá ao mesmo tempo. Mas nós conseguimos contornar todos os problemas de hoje e saindo daqui hoje. A mídia está acabando, mas eu ainda volto para o Tagua Parque sem hora para sair, graças a Deus. A abertura teve início às 13 horas, com momentos de oração, louvor e preparação para a primeira Santa Missa do evento, presidida pelo Padre Moacir Anastácio, detentor inicial dessa missão. Em sua homilia, ele contagiou e convidou a todos a serem testemunhas de Jesus Cristo, que já derrama sua graça sobre o seu povo. Além disso, ele também relembrou os seus 18 anos à frente da Semana de Pentecostes e o seu compromisso com a missão de evangelizar. E concluindo o primeiro dia da festa, após a adoração, Jesus Eucarístico foi transladado pelo Padre Carlos Alexandre por todo o espaço ocupado pelos fiéis, em um forte momento de cura e libertação para todos os filhos de Deus. Após a Santa Missa, Padre Moacir fala a nossa reportagem sobre a importância da Semana de Pentecostes em um momento tão complicado pelo qual o nosso país passa. Padre, todos os anos o Senhor dá uma nova inspiração para a gente, para essa missão. Eu queria que o Senhor falasse um pouquinho, como o Senhor falou na homilia, qual a função, o papel de Pentecostes no momento que o nosso país está enfrentando tanta crise, tanta dificuldade. Qual a função da festa de Pentecostes? Nós esperamos em Deus que depois dessa festa, ou seja, começamos hoje na ascensão do Senhor, terminando domingo, dia 4, que o Brasil esteja mudado. Que Deus mude toda essa estrutura que se encontra aí de negativismo, de perda. Pedimos a ação do Espírito Santo e um novo Pentecostes para a nossa cidade, para a capital do Brasil, para o Brasil e para o mundo, porque o mundo precisa de paz. E nós estamos aqui clamando por essa paz. Durante toda essa semana, nós vamos estar com esse desejo de paz. E com certeza, o Espírito Santo, o Príncipe da Paz, vai encher os nossos corações e a nossa cidade. Então, aproveito para convidar todos a participar de Pentecostes, vir celebrar Pentecostes, porque vale a pena tomar posse da graça que o Senhor reservou para nós. Pentecostes, porque vale a pena tomar posse da graça que o Senhor reservou para nós. Obrigado.